Senhoras e senhores deputados, pelo PC do B da Bahia, Davidson Magalhães, um minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estou aqui, nós estamos aqui recebendo a visita de representantes das entidades, dos funcionários, técnicos e pesquisadores da CEPLAC. A CEPLAC é um órgão fundamental, foi criada na década de 50 por desenvolvimento da cacauicultura no nosso país. A Bahia, que tem 80% da produção de cacau do Brasil, assim como o Pará e Rondônia, são extremamente afetados pela participação e a presença da CEPLAC. Portanto, nós estamos aqui com os deputados do Pará, da Bahia, para dizer que a CEPLAC não pode ser desmontada, não pode ser esvaziada. A CEPLAC é um órgão técnico da maior qualidade, tem o maior germoplasma de cacau do mundo e nós queremos uma reforma da CEPLAC, uma modificação, uma reestruturação, mas que amplie e fortaleça a CEPLAC e permita exatamente no seu grau de excelência que a CEPLAC venha cumprindo e desenvolvendo ainda mais a defesa da cacauicultura no nosso país, não só da cacauicultura, mas também das ações de tropicais. Portanto, não a extinção da CEPLAC, uma reforma discutida. Muito obrigado, meu deputado.